Fala rapaziada do Toba, do Toba, estamos aí ó, RMA dicas na área, beleza rapaziada? Aí ó, é, essa aí vai pra galera mesmo aí, valeu galera, vai valer vários likes, quero muito like nessa parada aí que é pra galera aí, essa aí foi uma descoberta aí meio sinistra, eu vou explicar pra vocês. Tá vendo que essa tela aí, ela tá enrugada né, vocês tão vendo aqui a película dela, eu tô retirando ainda, vocês tão vendo ó, isso aqui galera, é uma tela de uma TV da H-Buster, H-Buster beleza? É uma TV de uma H-Buster, 32 polegadas, é, ela tá enrugada, eu vou fazer o processo aqui pra tirar essa película enrugada, e vou tá adaptando essa tela aqui galera, em uma Samsung Smart, é, mais especificamente daquela UN32J4300. É rapaziada, eu vou adaptar essa tela aqui, tá, da H-Buster, naquela, numa Samsung aí que, vira e mexe e quebra a tela aí, a gente vê no mercado aí né rapaziada. Então, é aquela que usa aquela plaquinha de passagem, né, que parece uma T-Con, aqui com cabo flat, ficou lá na moldura da TV. Mas aí, eu vou mostrar pra vocês aí, como é que a gente vai fazer depois aí, seguindo devagarzinho, falou galera, como é que a gente vai fazer a adaptação. Eu fiz um teste aí, antes aí né, com um pedacinho aqui que dava pra poder enxergar de imagem, a imagem entrou, né, não, não, não veio de cabeça pra baixo, ela veio somente granulada lá, mas isso aí é normal né, Isso aí dá pra gente, dá pra gente retirar aí com, com o controle de serviço, né, mas o foco mesmo aqui é eu tirar essa película, né, enrugada, tentar adaptar uma outra coisa aqui. E depois eu mostro pra vocês como é que eu fiz, pra fazer, pra adaptar, né, pra fazer com que os sinais LVDS chegassem aqui direitinho e desse pelo menos uma imagem aqui na tela. Falou galera? Então fica a dica aí, vamos ver se a tela resiste aí a retiragem dessa, dessa película, ela resistindo aqui né, de qualquer forma, se ela não aguentar, vinha com, né, se der algum defeito aqui, eu vou mostrar assim mesmo, porque às vezes salva ela, às vezes tem uma TV dessa aqui que usa uma plaquinha aí, é, meio salgada, ou tem uma TV dessa aqui na bancada, né, e quer, e quer transformar ela em smart, pegando a tela dela e colocando nessa Samsung, que todo técnico aí deve ter um monte, ter essa jogada na, na, na oficina, pra recuperar ela, então depois eu, saiba que o vídeo tá no final aí que eu vou tá mostrando pra vocês, valeu galera? Tamo junto aí, já dá aquele like, inscreve no canal, vou pausar aqui pra fazer essa, essa sofrência aqui, isso aqui é doido pra tirar, e daqui a pouco a gente volta aí, já com a, com a tela aí lá na moldura da, da Samsung. Beleza? Tamo junto, valeu. Fala galera, então tamo aí com a segunda parte galera, beleza? Ó, a gente colocou aqui em cima, né, é, a TV já tá aqui na moldura, beleza? A tela, eu já retirei a película, beleza? E eu uso aí o macete, que eu tenho até vídeo no canal aí galera, explicando como é que eu faço isso, tá? Aqui ó, eu pego um outro vidro aí da frente, de um outro modelo de TV, e coloco por cima aqui pra fazer essa, né, pra fazer o trabalho da, da película, beleza? Então a tela tá aqui, ela não tá acomodada na moldura nem nada, né, eu só tirei a película, botei esse vidrinho aqui por cima, como vocês podem ver, beleza? Depois vai ter que fazer um trabalhozinho aqui na frente, pra poder deitar o cofre, sem que ele encoste nessa parte metálica, desse lado de cá. Vou ter que casar aqui também esses cofezinhos laterais, mas aí é outro problema. Essa, essa película que eu tirei aqui, que eu tô usando ela aqui em cima, ó, ela tá meio trincada aqui, mas aqui não tem nada a ver não, tá? Mas eu tô usando mais como teste, depois eu vou, é, colocar uma outra melhorzinha. Eu tô botando assim, que é pra poder, eu testar aqui se vai ficar legal, né, se vai, vai dar certinho, né, se a tela, até porque se a tela aguentou lá, a retiragem da película, esse tipo de coisa. Mas tá aí, eu vou ligar pra vocês verem aqui, rapaziada, ó, eu vou ligar, ó, ela tá com a imagem granulada ainda, tá? Olha lá, Smart TV, tá vendo? A imagem vem granulada, isso aí é de praxe, né, isso aí, você troca lá, ela tá no HDMI, tá lá, ó. Ainda vai mostrar aqui sem sinal, porque não tem sinal, beleza? É uma tela da AOC, da H-Buster, né, uma tela da H-Buster, tá, galera? Em uma TV da Samsung, aí agora aqui, não tem mistério, agora aqui, ó, agora que eu percebi, eu vi que a tela tá normal, né, não deu faixas, não deu nada. Que interferisse no trabalho, né, então agora aqui, basicamente, eu vou entrar no menu, serviço aqui, né, desinverter, melhorar aqui a qualidade de imagem dela, só isso, não tem problema, beleza? Aqui é uma coisa simples, eu vou lá no LVDS dela lá, né, modifico os sinais, tudo direitinho e ela fica com a imagem normal, viu, galera? Agora a parte maneira aí, de como fazer esse tipo de coisa aí, eu vou falar no final do vídeo aí como é que a gente faz pra adaptar essa tela da H-Buster, tá? Qual é o modelo de Buster que a gente faz isso aí, beleza? Dá pra fazer esse esquema aí, valeu, galera? É, eu vou pausar agora aqui porque eu vou fazer o fechamento, né? Até pro cliente que me pediu pra fazer isso, ele nem esquenta desse trinco aqui, ele falou comigo. Eu vou ver se eu acho uma outra melhor, se eu não achar melhor, vai assim mesmo, mas é porque ele mesmo, ele vai usar essa TV aqui numa barbearia, né, então ele quer mais que a TV funcione como smart lá, pra eles assistirem os vídeos dele lá, tudo direitinho, entendeu? Na paz aí, e vai dar tudo certo, falou rapaziada? Eu vou desinverter aqui, vou me consertar aqui, também tem vídeo no canal aí, tá? Eu mostrando como é que eu faço aqui pra entrar no menu aqui certinho, não vou fazer aqui pra não ficar muito longo aqui, né? É, entrando no menu aqui, consertando a imagem direitinho aí, já volto pra fazer o fechamento da moldura, vou cortar essa lataria aqui da frente, né, porque isso aqui é metal, a Samsung é metal, vou cortar essas duas latarias aqui da trava, pro cofre deitar suave, entendeu? Porque você pode ver aqui que o seisinho do cofre, ó, ficou por cima da lataria, logo aqui onde vem a trava, vai dar merda se botar a tampa, se botar a moldura, vai dar merda, então tem que arrancar esse metal aqui, ó, tirar, deixar bem liso, esses dois lados aqui, ó, né? E aqui na lateral, acredito eu que a moldura não vai atrapalhar nesses cofezinhos aqui, não. E tenho que arrancar, eu vou, muito provavelmente vou ter que arrancar essas borrachas, pra fazer o encaixamento da tela direitinho, você pode ver que a tela fica por cima das borrachas, ó, não desce. E como essa tem uma TV de LED, e a moldura dela é bem fininha, ó, vai ter que afundar bem isso aqui, pra não, também não dar merda. Então, galera, quando eu voltar aí, eu já vou ter feito algumas coisas aí, eu vou mostrar o que eu fiz antes de fechar aqui, beleza, galera? Segura aí, tamo junto. Dá aquele like aí, se inscreve aí, pô, vamos lá, dá uma moral, galera, vamos lá. Fala aí, rapaziada do Toba, então é isso aí, rapaziada, olha aí, ó, né? Já fiz aí o procedimento aí com o controlezinho de serviço, né? A gente vai aqui em LVDS Format, se tiver jeito, eu muda pra Versa, a imagem ficou isso aí. É, essa tela, ela tava meio, meio bugada já, né, galera? Tava meio cansada, ela, isso aqui não é defeito da falha de colocação no lugar não, tá, galera? Ela já tinha umas linhas aqui, esqueci de mencionar lá no início, tá, que eu, aí, um arquivo mandei, passei pro cliente aqui, ele não, não estranhou, que só que falou que essa linha aqui não vai atrapalhar em nada. Deixei nessa tela escura pra poder enxergar melhor, essa linhazinha verde aqui, tá vendo? E essa linhazinha vermelha aqui, ó, só ficou esses dois fiapos aí, restante da imagem, deixei na tela preta aí pra vocês verem aí, tá tudo show de bola, falou? Aí vou mostrar pra vocês aqui, galera, pro vídeo não ficar muito longo, também, tá, galera? Acredito eu que a parte aqui de fazer a adaptação nessa moldura aí, a galera vai fazer em casa aí, cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito, de uma forma que o cofre aqui arrei, beleza, galera? Deite sem travar nessa parte metálica. Eu costumo arrancar essa parte metálica aqui, eu não vou mostrar isso no vídeo, porque é bem óbvio, né, se eu tirar isso aqui pra descer o cofre. Esses nas laterais aqui, eu acredito que não vão interferir. E na parte pra poder casar a tela, a gente vai ter que tirar essas borrachas laterais. Tendo feito isso, beleza. Então, o modelo aí, galera, que pega na TV Samsung, o modelo de H-Buster é esse daí, ó, tá? H-B-TV-3203-HD. Única coisa que você precisa fazer é arrancar essa plaquinha aqui, ó. Ah, por que você arranca essa plaquinha aqui? Porque se eu colocar essa plaquinha aqui na VECOM, ó, eu consigo adaptar essa tela aí em TV LG, beleza? Porque essa placa aqui, ela inverte os sinais. Ela não é só uma parte, uma plaquinha de passagem. Ela também inverte, né? Essa tela, originalmente, ela é projetada pra TV Samsung, né? Acredite ou não, então, olha aqui, ó. Ela pega na TV Samsung, você vê que é laterais, né? O... 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 O seisinho aqui, o fusível aqui, ó. É do lado esquerdo. Vocês podem ver aqui, ó. Então, ela pega perfeitamente na TV Samsung. Só que aí, pra você usar, como ela... O sistema da placa principal daquela TV lá é mais baseado nas placas da LG, aí você usa essa plaquinha aqui pra inverter os sinais. Ou seja, entra... Entra... LG. E quando sai aqui na ponta, já sai um sinal LVDS pra TV Samsung. E fica legalzinho. Fica lá, funcionando normal. Então, se você quiser adaptar uma TV dessa que usa uma plaquinha dessa aqui, ó. Em TV Samsung. Basta só você remover a placa. Valeu, galera? Já dá aquele like aí, se inscreve. Que, porra, é minha dica aí na área, hein, galera? Ó. Basta só remover essa placa aqui. Pegar o chicotezinho, o cabinho LVDS que vem na da principal. Ligar direitinho na VECOM sem essa placa. Correr pro abraço. A imagem fica desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Claro que se a tela de vocês estiverem usando aí... Se a tela estiver em perfeitas condições, não estiver com linha já do desgaste, né? Beleza. Sem falar que essa tela aqui, além de eu ter pego ela com a tela enrugada, sofreu um trabalho aí pra poder tirar a película, né? Eu botei um vidro aqui pra adaptar por cima. Mas se a de vocês estiverem boa aí de usar essa reguinha aqui, ó. É só tirar essa reguinha aí e colocar aí na TV aí que... Um abraço pro gaitinho. Valeu, galera? Fica aí. Dá aquele like, se inscreve no canal. Porque todo mundo com Deus aí. Boa sorte a todos aí. E funcionou direitinho. Valeu, galera? Como vocês podem ver aí, ó. Bom, deixa eu movimentar aqui. Deixa eu colocar pra baixo. Olha lá. Olha lá, ó. Descendo. Falou, vocês não precisam... Pô, a tela tá travada aí, não. Tá travada, não. Só deu aquelas linhazinhas mesmo ali que a tela já tava bichada. E como o amigo lá vai usar numa barbearia, galera... Ele falou que pra ele isso aí tá suave. Vai botar lá pra, né? Fazer uns cortes. Inclusive, daqui a pouco tem que ir lá parar o pelo aqui que o negócio tá doido. Valeu, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. E boa sorte a todos aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto.